A Rare Beauty, marca de maquiagem da Selena Gomez, está fazendo cada vez mais sucesso e hoje eu vou testar uma base da marca que foi lançada há um tempinho, mas que promete dar aquele acabamento tint bem natural. Bora saber mais? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, estou aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui, compartilha esse vídeo e capricha no like. O seu joinha é muito importante, ajuda demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, clica aqui embaixo no botão de seja membro, que eu quero muito ter você fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir só mais um favor, comenta aqui embaixo pra mim se você já ouviu falar desta base aqui, dessa aqui, se você já comprou, se você já testou algum produto da Rare Beauty. Rola um boato por aí de que a marca logo mais vai chegar no Brasil, então conta aqui pra mim se você já testou algo e bora logo saber mais dessa base. Eu gosto muito da Rare Beauty, tô muito na expectativa mesmo, porque se chegar por aqui, certeza que vai fazer muito sucesso. E gosto muito das embalagens também. O legal é que essas embalagens, elas são bem acessíveis, elas facilitam, né? São bem anatômicas, especialmente pra quem tem artrose, artrite, tem uma série ali de doenças que foram pensadas, então é realmente pra facilitar do manuseio. E muitos dos produtos da marca ficam ali entre os mais vendidos da Sephora. Então é por isso que eu falei que a marca tá fazendo cada vez mais sucesso. A base que eu vou testar hoje aqui junto com você, que foi uma das comprinhas que eu fiz durante a minha viagem, minha última viagem pros Estados Unidos, se você ainda não assistiu o vídeo de comprinhas, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ela se chama Positive Light Tinted Moisturizer Broad Spectrum. Então ela tem um nome gigante, mas eu entrei no site da marca e eu vi que ela é mais chamada, né, como Positive Light. Ela nada mais é do que um tint com função hidratante e cor, que é uma super tendência no mundo da maquiagem. É vender esse tint que é como se fosse o BB Cream antigo, sabe? Que era uma super tendência há uns 10 anos, mais ou menos. Então é um tint, aquela base bem clarinha, bem pro dia a dia mesmo, mas que tem ali uma função hidratante e uma corzinha. Ele vai trazer um efeito blur, mas ele também vai iluminar. Como eu falei, tem uma cobertura de leve a média, então não é algo pra ter aquele super rebocão. Hidrata e protege a pele do sol. Não é um fator de proteção solar alto, é baixo até. Mas é legal ter um produto aqui que vai proteger. É melhor do que nada, né? E esse produto vai dar aquele efeito de no makeup, makeup. Sabe a cor ideia linda? É como se você não tivesse maquiada e linda, né? Realçando a sua beleza natural. Você pode aplicar esse produto com seus dedos, ou também com um pincel, uma esponjinha. Tem uma fórmula confortável e respirável. Um acabamento leve, suave e naturalmente radiante. Deixa a pele bem uniforme. E também reduz a aparência de poros e linhas finas. E além do FPS20, ele também tem vitamina E, que é um super antioxidante. Não fica pegajoso e gorduroso. A pele fica com uma sensação super agradável. Tem uma longa duração. E o legal é que ele é um produto que ele vai se mover conforme você vai andando, se movimentando. Ele vai junto. Não é aquele produto que vai fixar, agarrar na pele, sabe? Ele vai se fundir com a sua pele. Então, conforme você vai andando, ele vai junto. Faz com que você sinta, se sinta você mesma. E tem 24 opções de cores. Isso que eu achei muito legal. A Selena criou essa marca justamente pra que todo mundo se encontre. Então, os produtos têm uma variedade bem legal de cores. A minha cor é a 24M. Espero que esteja certa. Mas eu acho muito legal quando as bases têm essa variedade bem grande de cores. E uma curiosidade muito legal, quando eu tava lendo a descrição desse produto, é que a maior parte dos filtros solares, eles se dividem entre filtros químicos e físicos. Esse tint aqui, ele vem com um blend que mistura o melhor dessas duas categorias. Então, ele traz o melhor dos filtros solares químicos e o melhor dos filtros solares físicos. Só que a vantagem é que ele não vai deixar aquele aspecto esbranquiçado. E isso é muito legal, porque eu não gosto de protetor solar com cor. Até a minha Dermato me indica também pra usar. Só que eu não gosto justamente porque eu acho que nenhum tem o meu subtom. Eu até brinco com ela que eu falo, ah, eu acho que o maquiador não deve gostar. Porque não é possível ter só três cores, né? Não tem como encaixar ali com o subtom. Ou eu me sinto muito laranja, ou me sinto muito branca, né? E agora, com 24 cores e um produto que não te deixa esbranquiçada ou alaranjada, aí é o melhor dos mundos mesmo. A Rare Beauty é uma marca cruelty free e vegana, então não tem nenhum teste em animais, não tem nada aqui que use animais. Livre de parabéns. E os produtos podem ser usados por todos os tipos de pele, inclusive peles sensíveis. Esse tinte é dermatologicamente testado e não comedogênico. Então se você tem uma pele acneica, você também pode usar. Essa embalagem tem 30ml e o preço regular é de 29 dólares. Lembrando que neste momento aqui, enquanto eu tô gravando esse vídeo, a Rare Beauty ainda não vende no Brasil, então só dá pra comprar lá fora. Eu vou agora fazer um swatch. Ele vem desta forma aqui, tá vendo? Como um tint mesmo, né? Então tem essa embalagem aqui, ó, que eu imagino que deve ser um pouquinho mais fluida. E está aqui, ó, é bem o meu subtom mesmo, acertei na cor 24M. Deu certinho, ó. E eu gostei, olha, por aqui já dá pra ver que vai ficar bem iluminado mesmo. Tô com uma expectativa boa aqui, vamos aplicar pra ver como é que fica. O que que eu vou fazer? Desse lado de cá, eu vou aplicar com os dedos. Já que diz que é um produto que você pode aplicar com os dedos. E deste lado de cá, eu vou aplicar da forma que eu costumo aplicar a base mesmo, que é com a esponjinha. Só pra mostrar rapidinho, esse é o lado aonde eu apliquei o tint, e esse é o lado aonde eu não apliquei. Dá pra ver aqui a diferença dele pelas minhas olheiras, mas agora eu já vou aplicar com a esponja pra ver se dá também alguma diferença. E esse é o resultado. Deste lado de cá, eu usei aplicando os dedos, e deste lado de cá, eu usei aplicando a esponja. Eu não sei se é porque eu amo aplicar a base com a esponja, mas eu achei, assim, muito melhor aplicar com a esponja. Aqui com o dedo, eu tive muita dificuldade de passar nesta parte de cá, que é onde eu tenho um pouquinho mais de vermelhidão, um pouquinho mais de rosácea. Não é nem o fato de cobrir, porque eu sei que não é um produto que vai me dar muita cobertura, mas parecia que ele abria um pouquinho aqui. E quando eu passei do lado de cá com a esponja, cobriu tranquilamente. Só que aqui, eu tô sentindo necessidade de dar um acabamento com a esponjinha. Tá vendo? Eu já passei e já tô sentindo diferença. Então, não gostei dele aplicando com os dedos, né? Eu realmente acho que aplicando com a esponja fica bem bonito. E é legal, porque enquanto eu tava passando, eu sentia um cheirinho de protetor solar. Sabe? Bem aquele cheirinho de praia, mas não é enjoativo. Não ardeu meus olhos e isso é muito legal. Eu fiquei até um pouco preocupada, porque eu tava lendo aqui alguns avisos aqui atrás e pedia pra tomar cuidado pra evitar essa região dos olhos. Mas eu falei, bom, se é como se fosse uma base, né? Vamos passar aqui em volta. Não ardeu nada. E o cheirinho depois passa. Agora, por exemplo, eu já não tô mais sentindo. É um cheirinho bem, bem leve. Eu acredito que quem não gosta de produtos com cheiro não vai se incomodar, porque ele é mais leve do que o cheiro de protetor solar. Então, não foi algo que me incomodou. Na verdade, eu achei até gostosinho, sabe? E eu achei que ele deixou a pele bem uniforme mesmo, tá vendo? Ó como dá essa iluminada aqui, bem bonita. Trouxe essa radiância. Então, eu gostei. Eu fiquei bem surpresa, bem positiva mesmo, porque é um tint bonito, sabe? Ele traz essa cobertura. Não é uma cobertura alta, mas também cobriu mais do que eu tava esperando. Eu quero fazer o teste de transferência do papel e também de resistência à água pra ver como é que ele se sai aí nesses dois quesitos. Vou fazer primeiro o de transferência. Saiu bem pouquinho. Nem sei se vai dar pra mostrar muito, mas saiu um pouquinho aqui, tá vendo? Mas eu não considero que tenha saído muita coisa. E, importante, ó, ele realmente não tá pegajoso. Eu sinto um pouquinho só, mas eu não sinto aquela necessidade urgente de passar pó, sabe? A cor tá certinha aqui pra mim. Então, nesse teste aqui de transferência do papel, deu certo. Vamos ver agora o da água. Dá pra ver que tá saindo, escorrendo, sem levar muito produto, né, ó. Eu confesso que eu achei que fosse levar produto. Então, passou aqui também. Olha só! Selena arrasou com esse tint, hein? Passou nos dois testes. Em relação ao preço, eu tô muito curiosa pra saber quais serão os preços da Wear Beauty quando ela vier aqui pro Brasil, porque tudo leva a crer que ela vai vir pra cá. Eu espero que ela siga aí o exemplo da Fenty Beauty e venha com os preços justos pela conversão. Obviamente que não vai ser barato, mas eu espero que pelo menos venha num valor justo. Mas, se a gente colocar, é o que eu sempre falo, colocar num um pra um, né, 29 dólares, como se fosse 29 reais, tá um preço, assim, excelente, né? Porque eu achei que o produto entrega, assim, muita, muita, muita qualidade. Eu tô extremamente surpresa, de verdade. Eu não achei que eu fosse gostar desse produto e, por enquanto, eu tô gostando demais. Então, eu gosto muito da base, da base normal, da Wear Beauty, mas eu acho que esse é um produto muito legal pra quem sempre me pede uma dica de um produto levinho, pra usar durante o dia, pra quem gosta... Assim, o fator de proteção solar é baixo, mas se você quer algo realmente pra usar durante o dia, pra dar ali uma proteção, mesmo que seja baixinha, mas uma proteção contra o sol, né, se você vai usar no trabalho, né, que você não vai ficar tão exposta à luz solar, você ainda vai ter exposição à luz azul, mas não vai ter uma exposição direta à luz do sol, eu acho que esse produto é excelente. Então, eu acho que é um produto que vale a pena ficar de olho quando a Wear Beauty vier pra cá. E é um produto que vale também a pena comprar quando você for viajar, se você gosta de bases com essa proposta, né, de ser mais levinho, mas não é tão levinho assim, né, agora que tá secando, tá ficando bem bonito, traz esse glow mesmo. E dá esse efeito, eu tô sentindo esse efeito mesmo de no makeup makeup, né, de acordei assim. Então, eu tô amando, eu tô muito feliz, de verdade, por enquanto. Mas eu vou ficar assim, eu não vou passar mais nada no rosto, vou ficar desta forma que eu tô aqui o dia inteiro e à noite eu vou voltar pra mostrar como é que tá. Diz que tem uma longa duração, vamos ver se é isso mesmo. Falei que eu ia voltar de noite, tá de noite, cá estou de volta depois de 8 horas e eu percebo que eu ainda tô com o produto. Dá pra ver aqui pelas minhas olheiras, elas são mais profundas do que isso. Então, eu ainda sinto que eu tô com o produto, tá bem sequinho no meu rosto, a pele tá com glow, tá radiante, eu tô super surpresa, muito contente, muito satisfeita com esse produto, tem muita qualidade e eu sei que eu vou usar muito, muito no meu dia a dia, quando eu tiver com preguiça de algo com muita cobertura, muito alta, quando eu quiser algo mais levinho, mas que me dê uma cobertura legal. Então, eu amei, achei que foi uma comprinha ótima que eu fiz, porque eu amei, achei que deixa um resultado maravilhoso. Então, aprovadíssimo. E aí, quero muito saber se você também gostou do tint Positive Light da Rare Beauty. Se você ficou com vontade de comprar, deixa aqui pra ver em seu comentário. Lembra de se inscrever, de clicar no sininho. Aproveita e clica também no botão de Seja Membro, que eu tô te esperando no nosso clube de membros. E deixa seu like, se você ainda não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau! E aí